Oi gente, voltei com mais um vídeo neste canal, hoje é dia de resenha e hoje eu vim falar tudo pra vocês sobre o lançamento babadeiro da Make Up For Ever que é simplesmente um corretivo que promete mil maravilhas e que promete ser um corretivo auto-selante, ou seja, minha gente, que não precisa de sol que não precisa de pó, ele sela sozinho e promete não marcar as linhas e ser aquele corretivo dos sonhos estou falando do corretivo Ultra HD da Make Up For Ever, né, que eu já falei da marca não deixa seu like agora porque agora o YouTube tá com essa frescura de não contabilizar os likes que dão no início do vídeo, então assista o vídeo mas não se esquece de deixar o like no final Bom, segunda marca, o novo Ultra HD Self Setting Concealer é um corretivo que ilumina, suaviza e se mantém fixo tem uma cobertura média construível e um acabamento natural sem acúmulos de produto sua fórmula é inovadora e auto-selante e apresenta pigmentos revestidos com aminoácidos que se adaptam imediatamente à pele, garantindo o resultado perfeito por 12 horas o corretivo vem disponível aqui no Brasil em 16 tons o que é uma cartela bem boa, assim, pra um corretivo e esse tom que eu tô usando hoje é o tom 31 vou mostrar aqui pra vocês, ele vem nessa embalagem bem fina, bem rica e com um aplicadorzinho clássico de gloss, meio achatadinho vou fazer minha pele só com o corretivo hoje, eu não vou usar a base pra gente ver mesmo só o corretivo em ação e eu pensei em selar de um lado e não selar do outro que é pra gente fazer essa comparação e ver mesmo se ele é auto-selante como que ele vai se comportar durante o dia então, vamos lá, vou começar mostrando pra vocês a cobertura do corretivo então, primeiramente, eu vou aplicar ele de um lado pra gente fazer essa comparação e vou espalhar com uma esponjinha ele tem uma fórmula que é mais hidratante ele não é aquele corretivo mate e secão então, isso facilita bastante na aplicação também tanto com esponja, quanto com pincel, quanto com os dedos, o que você preferir e essa é a cobertura do corretivo realmente, eu achei uma cobertura que vai de leve à média dependendo da quantidade que você aplica se você quiser que a cobertura fique um pouquinho maior você pode vir com mais uma camadinha, que é tranquilo esse é aquele tipo de produto que aceita várias camadas e que não fica grosseiro, não fica aquele negócio demais eu não gosto de aplicar mais de uma camada na região abaixo dos olhos mas, com esse corretivo, eu percebi que você pode fazer, sim, mais de uma camada então, eu vou aplicar aqui desse lado e eu também vou aplicar esse corretivo no centro do meu rosto que é pra gente ver como que ele vai se comportar também no resto do rosto, né? não só aqui na região abaixo dos olhos que é essa região mais delicada e mais seca vocês sabem que minha pele é mista então, essa zona T que eu tô aplicando é bem oleosa então, eu vou pegar minha esponjinha novamente vou espalhar tudo isso aqui e desse lado aqui, que vai ser o lado que eu não vou selar eu vou fazer uma dica que tem aqui no site da Sephora que é a dica do profissional que é você pegar um cabo de um pincel pequeno e limpo vou pegar esse aqui e pressionar suavemente sobre a área após aplicação pra suavizar e também pra remover o excesso de produto então, eles recomendam que você faça isso com um pincel eu vou pressionar aqui, tipo, pra dar um acabamento vou aproveitar que eu tô só com corretivo vou tirar uma foto com flash pra gente ver se ele estoura ou não no flash que é uma dúvida bem comum de vocês quando eu faço resenha de produtos de pele gente, eu tirei minha foto com flash como vocês vão ver agora, o corretivo não estoura então, ele é super tranquilo com relação a isso e eu já vou aproveitar agora pra selar aqui nessa região desse lado, né que eu vou selar pra gente fazer a comparação e vou selar aqui com o meu pauzinho da Ruda que é um pau que eu adoro pra essa região com a própria esponja pressionando aqui bom, o resto do rosto eu não vou selar é claro que quando você sela o corretivo ele deixa essa aparência de estar mais corrigido porque ele não reflete tanto a luz quanto esse lado, né a diferença aqui, acho que vocês vão ver bem essa diferença então, por enquanto, tá aqui a diferença pra vocês verem certinho esse lado aqui eu selei, lembrando então, esse é o acabamento e esse lado eu não selei e este é o acabamento bom, a gente vai começar agora o nosso teste de duração são 8h57, praticamente 9h então, já começa agora esse teste e eu vou fazer uma maquiagem aqui pra não sair que essa cara já tá estranho, né um lado selado e outro não enquanto isso, eu vou deixar vocês com a comparação que eu fiz desse corretivo aqui da Make Up For Ever com o corretivo Born This Way da Too Faced que é o melhor corretivo que eu já testei com relação a linhas de expressão e acumular em linhas então, eu fiz o comparativo usando cada um de um lado pra vocês verem direitinho e, gente, vocês vão ver aí no takezinho que a diferença vai ficar um pouco mais por conta da cobertura porque o corretivo da Too Faced tem mais cobertura do que o corretivo da Make Up For Ever mas ambos têm um acabamento bem semelhante que é esse acabamento mais hidratante e que não fica secão, esturricado na pele depois de 4 horas de um pouquinho mais de 4 horas eu voltei pra mostrar pra vocês como que tava a situação dos dois lados eu não selei dos dois lados pra fazer essa comparação pra vocês e, sinceramente, eu achei bem parecido tanto em questão de cobertura quanto em questão de acúmulo nas linhas dos dois lados e acho que vocês também vão conseguir perceber isso aí nas imagens Bom, gente, voltei toda descabelada, toda acabada com o batom todo borrado porque eu acabei de almoçar agora são 1h25 da tarde então tem mais de 4 horas praticamente 4 horas e meia que eu estou com essa maquiagem no rosto e eu vou mostrar pra vocês como que está a situação do corretivo como era de se esperar meu rosto está oleoso aqui na zona T que foi onde eu passei o corretivo sem selar e eu percebi que isso aconteceu tanto nos dias que eu usei ele sem selar como hoje quanto nos dias que eu usei ele selando que ele não é aquele tipo de corretivo que ajuda a controlar a luzidade do rosto e que o rosto fica oleoso como ele normalmente ficaria agora, dando o zoom aqui focando mais nos olhos que é a parte que mais interessa, né, gente? vocês vão perceber que do lado que eu selei a cobertura está maior e esse é o acabamento aqui dos olhos na região que foi selada pra mim está um acabamento bem bonito ainda mas se você fazer assim você vê que deu uma leve marcadinha e uma leve acumulada nas linhas finas aqui na pálpebra também não teve nenhum acúmulo e aqui desse lado que eu não selei vocês podem perceber que o corretivo perdeu um pouquinho da cobertura porém não está aquele acabamento brilhante e oleoso demais a sensação é que o corretivo meio que assentou mesmo sozinho dá pra ver que o corretivo deu uma leve, leve, leve acumulada assim bem lá no fundo das linhas mas assim, bem de leve mesmo e em cima também deu uma marcação mas também foi bem, bem de leve eu acho que pra mim funciona melhor se eu selar só aqui nesse fundinho que eu tenho que vocês percebem que a minha olheira ela é um pouquinho fundinho aqui então eu acho que se eu selasse só aqui e deixasse o resto aqui do rosto sem selar ia ficar maravilhoso porque eu ia manter a cobertura aqui e eu ia ter esse acabamento bonito sem estar craquelado e marcado aqui embaixo e natural com relação aos ingredientes esse bichinho aqui tem muito, muito ingrediente mas nenhum deles tem níveis altos então está super tranquilo com relação à formulação e eu esqueci de mencionar o preço né gente, que é o mais importante mas eu paguei R$139 nesse corretivo aqui na loja física da Cefra tem disponível no site pra compra que envia pra todo o Brasil inclusive ele está de promoção no momento está saindo por R$118 também esqueci de mencionar a quantidade porque a pessoa esqueceu de falar tudo basicamente mas a embalagem contém 5ml de produto e o cheiro dele gente é bem, bem tranquilo bem, bem leve praticamente não tem cheiro e some depois que é aplicado se você, minha amiga tem pele madura tem pele seca ou está procurando um corretivo que não marque as linhas que não acumule e que não deixe aquele aspecto horrível envelhecido aqui embaixo pode se jogar nesse corretivo que você vai amar só acho que ele não vai servir satisfazer uma pessoa que esteja procurando um corretivo de altíssima cobertura que cubra tudo que tem aquelas olheiras bem fortes bem pigmentadas e precise de uma correção maior porque a cobertura dele como eu falei pra vocês ela chega no máximo a ser média não passa disso mas pra mim a cobertura é bastante satisfatória principalmente quando eu selo ele né gente que a cobertura fica no lugar e fica bonitinha infelizmente como nada é perfeito nessa vida se você tem pele mista oleosa ele não vai funcionar muito bem pra ser aplicado ali no centro do rosto pra fazer o jogo de iluminação não sei se dimensionar mas vocês viram nas imagens que meu rímel não borrou que era uma coisa que me preocupava porque geralmente quando você não selo um corretivo ou um produto cremoso aqui abaixo dos olhos a chance de borrar o rímel de virar aquela bagunça aquela lameleira é enorme e eu não senti que isso aconteceu em nenhum dos dias que eu usei ele é uma excelente opção de dupe pro corretivo da Born This Way os dois são bem parecidos não vai ser um dupe barato claro porque 130 reais todo mundo tem condição de dar no corretivo mas já é mais barato que o Born This Way e já está disponível aqui no Brasil porque o Born This Way não está disponível no Brasil a diferença é claro vai ficar por conta da quantidade porque o Born This Way vem 10ml a mais do que o da Makeup Forever então é isso pra resenha de hoje minha gente espero que vocês tenham gostado que eu tenha tirado as dúvidas de vocês se você já testou esse produto conta aqui embaixo o que você achou qual foi a sua experiência deixa seu like não se esqueça é esse momento de deixar gente esse é o momento essa é a hora se inscreva no canal se você é novo por aqui também muito obrigada por assistirem um beijo e até a próxima tchau tchau tchau